E aí galera animada, bem-vindos ao canal Lula Boges, o seu canal de animação livre do Brasil. Estamos fazendo uma série sobre o Raph Animator, para você aprender a utilizar esse programa de celular. Excelente programa por sinal. E dentro desse pequeno curso, estou ministrando algumas aulas sobre os princípios básicos da animação, que são 12. Hoje a gente vai trabalhar o nono, e eu particularmente acho ele conturbado. Eu não sei realmente se a função dele é essa mesmo, mas ela é utilizada no mundo inteiro. Então vamos lá. Chama-se o princípio da ação secundária. Existem duas explicações para a ação secundária. Lembra do overlapping? Falo aí do overlapping, que um corpo nunca termina um movimento por completo. Uma parte ele para, a outra parte vai parando aos poucos, até finalmente ele ficar em uma posição. Então nesse caso aqui, a bola que desceu, e a parte da bola desceu, mas alguma parte ficou em cima. Depois a parte de cima foi descendo, até que ela finalmente desceu. Como se fossem em duas partes, existe uma parte mola e uma parte mais dura, que faz com que o movimento de um corpo jamais tenha um movimento único. Ele nunca para totalmente de uma vez. Eu dei o exemplo do carro, que o carro para, mas peças do carro, as molas, a borracha, os plásticos. Tudo isso faz com que o carro não pare de uma vez. Ele para e depois você sente aquele balançozinho para poder parar. É mais ou menos isso, certo? Existe uma corrente da ação secundária, que é mais ou menos o following and overlapping, que é um movimento de ondas. Então você imagina aqui, que eu tenho uma folha qualquer, uma folha de um capim aqui, certo? Se eu, por exemplo, faço com que essa folha mova-se para cá, por exemplo, talvez devido ao vento, ela vai descer primeiro uma parte e depois outra parte. Ou seja, uma parte da folha vai descer mais rápido. Possivelmente essa parte aqui vai descer mais rápido, devido à força do vento bater em cima com mais força. Ela desce e, aos poucos, a parte de baixo vai seguindo ela até ela ficar. Muito parecido com o overlap, né? Mas é como se fossem umas ondas. Ondas. Ela vai fazer um movimento, depois um outro movimento, depois um outro movimento, até chegar à sua posição. E, claro, ela vai e depois ela volta de novo, porque o vento nunca para. Então ele fica com um movimentozinho de ir e voltar. No caso da volta aqui, deixa eu mudar a cor de novo, primeiro vai o corpo, nesse caso, e depois a folha. E depois a folhazinha volta para a sua posição normal, ok? É claro que esse movimento aqui depende dos outros princípios. Então, com certeza vai ter stretch e scratch, vai ter timing, vai ter aceleração, desaceleração, tudo isso vai junto, né? Mas, enfim, existe essa questão desse movimento. Então, deixa eu fazer aqui com a linha verde aqui, mais ou menos, esse movimento de onda que houve com a nossa folha aqui. Primeiro aqui, ela está aqui, digamos que essa parte aqui seja a parte central, ela vai descer, chegou aqui, ela vai subir. Ficando um movimentozinho de arco, só que como se fosse uma onda. Ela desce, depois ela sobe, depois ela desce, depois ela sobe e assim a gente vai criando ciclos. A mesma coisa acontece com a folha, primeiro ela desce devido ao vento, quando ela chega embaixo, olha só, a onda aqui foi mais forte, né? Ela vem para cá e faz também esse movimentozinho de onda, certo? Existe uma outra tendência quanto a ação secundária, que diz respeito a um movimento que algum personagem ele faz conscientemente. Particularmente, eu não acho que isso seja uma ação secundária, porque é uma ação desenhada. Você desenhou, digamos aqui que eu tenha alguém batendo a porta. Estou batendo aqui a porta. Aqui o braço, aqui o outro. Abra a porta, abra a porta. O cara está batendo a porta aqui. Dependendo da posição da mão que está aqui, olha. Você, está aqui a porta. Aqui a portazinha. Você pode saber se a pessoa está com raiva, né? É só fazer a mãozinha fechada. A mãozinha aqui fechada. Manga da camisa. Pronto, o cara está com a mão fechada. Ou você pode... Desenho só, olha o do Lulinha. Pronto, aqui. Fechada. Ou você pode, de repente, fazer com que a mão do personagem esteja... Contente, alegre. Não sei. De repente, a mãozinha... Ele levanta a mão, né? Desespero, né? Aaaaaaah... Abre a porta, né? Desespero e tal. Enfim, isso aqui é conhecido como uma ação secundária. Porque a ação principal é ele bater na porta. Dependente do movimento do corpo, essa ação pode ser modificada. Certo? Eu acho que deu para explicar legal aqui. Digamos que a pessoa vai dar um presente a alguém. Não sei, para a namorada. Vai dar uma caixa de chocolate. Olha o tamanho da caixa. Chocolate. E aí, gente, esse personagem, ele entrega o... O presente. Ok? Agora, se ele entrega esse presente e dá aquele movimentozinho... Deixa eu mudar a cor aqui de novo. Se ele pega esse presente aqui e, de repente, dá aquela coisinha de timidez... Então, ele bota aqui e aí dá uma coçadinha aqui no outro pé, né? Fica... Uh, rapaz, coça o pé aqui, para lá, para cá. Então, a ação principal, entregar o presente. A ação secundária, mover o pé. Dá aquela coceirinha, né? No joelho, né? Ou então, ele move a cabeça de uma forma diferente, né? Ele, de repente, pode dar o presente e olha para o outro lado aqui. Tímido, né? Oh! Tímido, né? Depois olha para a menininha, para o personagem. Então, existem essas duas possibilidades da ação secundária. Particularmente, prefiro essa. Certo? Ela é parecida com o overlapping, apesar de Olly Joston, né? Ele dizer que não é a ação secundária. Ela não é o overlapping. Enquanto que o Preston Blair, né? Que é um outro livro. Ele fala que são as ondas. Existem as ondas de movimento, né? Que fazem com que a ação secundária aconteça. Já o Richard Williams, no livrão dele na Bíblia do Tamanho do Mundo, ele nem fala, né? Não existe a ação secundária, né? Só existe o overlapping. A ação secundária é como se fosse um exagero, né? Que ele fala, um accent. É uma acentuação do movimento do Fallen and Troth. Enfim, enquanto isso, a gente vai tentando aprender entre um e outro, né? Então, vamos considerar, tá certo? Essas duas possibilidades aqui da ação secundária. Você pode fazer o movimento principal e você pode também fazer ondas. Ondas de movimento. Existem autores, inclusive, que falam da ação secundária que não tem a ver com o personagem, né? Digamos... Deixa eu criar aqui uma nova página. Digamos que tem um personagem aqui... Digamos que tem um personagem aqui... Que ele ganhou um prêmio. Tá aqui a taçazinha e tal. Ah, contente. Contente aqui, né? Ih, contentezinha. Enquanto isso, existem pessoas lá atrás comemorando, né? Ai, que coisa linda e tal. As duas irmãozinhas juntas, né? Rezando aqui. Ai, que lindo. Ele ganhou. Pererê, pererê. Mas, isso aqui é uma profundidade de campo. Aliás, não é profundidade de campo. Porque isso aí foi criado por Wells, né? Do cidadão Kane. Mas antes dele, foi o David Griffith, né? Isso em 1910, 1920, né? Cem anos atrás, 110 anos atrás. Ele criou um tipo de profundidade, né? Que existe um ponto de perspectiva. E que as coisas acontecem. Você pode ter uma ação aqui, em primeiro plano. E uma outra ação aqui. Mas o desenho que está na frente tem uma ação. E o desenho que está atrás tem uma outra ação. Então, não é uma ação secundária. É uma ação, sei lá, independente. Ação independente, né? Digamos assim. Ok? Então, não confunda, tá certo? Ação independente. Uma coisa é você ter o seu personagem fazendo algumas ações primárias ou secundárias. Uma outra coisa é ter um outro personagem fazendo uma outra coisa em sua cena, tá bom? É bom não confundir cinema. O David Griffith, né? Que foi ele que criou as ações independentes ou secundárias. Segundo ele, eram secundárias, né? Porque eu me lembro bem de um filme dele que tinha um coronel, né? Falando com um negro aqui na frente. Primeiro plano. E lá em segundo plano tinha uma pessoa aguando um jardim. Ou alguma coisa do tipo. E a pessoa, sei lá, estava envolvida com o negro, né? A ação foi simplesmente para mostrar que existia uma segunda pessoa, né? Uma terceira pessoa lá atrás. Mas, isso não significa que as duas pessoas que estão na frente estão fazendo um tipo de ação. E a de trás está fazendo ação que não tem a ver com o personagem, né? Chamada de ação independente ou ação secundária. Tá bom, gente? Então, eu acho bom fazer essas explanações. E além da explicação, né? Demora um pouco mais de tempo. Mas, vocês ficam mais por dentro das opções que vocês têm para poder fazer as suas animações mais e melhores. E se você quiser saber um pouco mais sobre o David Griffith, né? Procura aí no YouTube, procura no Google. Ele foi uma pessoa importantíssima para o cinema mundial americano, né? Infelizmente, ele era uma pessoa muito conservadora e ligada ao escravagismo, tal. Defendia os escravos. Mas, em termos de criação, ele foi uma pessoa importante, né? Para a história do cinema. Enquanto que os outros autores que eu falei, né? O Preston Blair, o Richard Williams, enfim. Os outros que eu falei, o Ollie Johnston. Eles são importantes para a animação, né? São pessoas que a gente tem que, de alguma forma, se não seguir, pelo menos conhecer o trabalho deles. Tá certo? Se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se inscreve no canal, aperta o sininho. Faz o de sempre, né? Comenta, né? O que é que você acha? Afinal de contas, o que é uma ação secundária? E eu aguardo o seu comentário aqui e, de repente, você pode até fazer um estudo e manda o link para cá, para aqui, aqui embaixo, que a gente dá uma olhada e até comenta, né? No nosso canal aqui. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir este vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau! Lula Borges é um canal do YouTube que é voltado para a arte, a educação e o aprendizado. Para não atrapalhar suas aulas e o seu aprendizado e o seu conhecimento, não colocamos anúncio de vídeo na parte central dos nossos trabalhos. Mas, mesmo assim, o canal precisa ser mantido. E você pode nos ajudar com a doação em Pix, mas só se você quiser. Os dados estão na sua tela. Dessa forma, você estará ajudando o desenvolvimento da arte e do aprendizado no Brasil.